Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Cata, e hoje nós vamos fazer este barradinho aqui, olha. Deixa eu mostrar ele mais perto, muito bonito, tá? Ele é feito em carreira única, vai e volta, né? E quando chegar lá no final, já está pronto. Então, pra fazer este barrado, eu usei um fio com a textura 151, a agulha pra este fio é a 1,25, tá? Se você quiser usar um fio mais grosso, pode usar também, não tem problema. Então, cada motivo dele é desse tamanho aqui, olha. Tá bom? Então, a gente vai fazendo e vai medindo no tecido pra ver o tamanho que vai ser necessário, tá? Eu não costurei o meu aqui ainda, depois eu vou costurar ele à mão. Eu tenho vídeo no canal que ensina como que faz a costura dele, como pregar barrado no tecido. Então, nós vamos iniciar aqui fazendo 24 correntinhas, tá bom? Então, eu vou fazer a minha aqui e já volto com vocês. São 24 correntinhas. Pessoal, então, eu fiz aqui minhas 24 correntinhas. Agora, nós vamos fazer um ponto alto em cada correntinha aqui, e eu tenho que ficar com um total de 22 pontos altos. Então, eu vou fazendo um ponto alto em cada correntinha, tá? Daí, quando eu chegar lá no total, tem que ficar com um total de 22 correntinhas, tá bom? Eu vou fazer as minhas aqui, então, porque a primeira carreira é meia chatinha, né? Demora um pouquinho. Vou fazer as minhas aqui e eu já volto. Pessoal, então, eu fiz aqui os 22 pontos altos, tá? Contando com essas três primeiras correntinhas. Então, tem um total de 22. Então, aqui vamos subir cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Viro o meu trabalho, vou pular aqui dois pontos altos, vou no terceiro e faço um ponto alto. Duas correntinhas. Pulo dois pontos altos, vou no terceiro e faço um ponto alto, tá? Então, aqui nós vamos precisar de um, dois, três, quatro, cinco, seis espacinhos vazados aqui, tá? Então, eu já tenho dois. Três. Quatro. Um, dois, três, quatro, cinco, e seis, tá? E vou fazer um ponto alto em cada ponto alto seguinte. Então, aqui vão ser quatro pontos altos. Dois. Três. E o quarto, eu pego na terceira correntinha, tá? Então, esse daqui vai ser a nossa base que vai no tecido, esse lado aqui. Então, subo três correntinhas, viro, faço um ponto alto em cada ponto alto. Aqui eu fico no total de quatro pontos altos. E vou repetir esses espacinhos aqui. Então, duas correntinhas, um ponto alto no ponto alto. 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 Duas correntinhas, e um ponto alto na terceira correntinha aqui no final. Então, aqui nós vamos precisar de quatro carreiras iguaizinhas a esta, tá? Então, eu vou virar aqui fazendo cinco correntinhas. Duas, três, quatro, cinco. Viro o meu trabalho e faço um ponto alto no ponto alto. Duas correntinhas, e um ponto alto no ponto alto. Então, eu vou fazer as minhas aqui, vocês fazem a de vocês aí, e eu já volto, tá? Quando completar quatro carreiras aqui de espacinhos. Então, pessoal, aqui eu fiz as quatro carreiras de espacinhos, né? Aí, nós fazemos seis correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Vou trabalhar aqui na lateral agora, tá? Então, eu venho aqui neste pezinho do ponto alto da carreira anterior, e faço um ponto baixo. Faço duas correntinhas, vou ali no próximo pezinho da carreira anterior, e faço um ponto baixíssimo. Tá? Vou virar meu trabalho aqui, olha. E vou trabalhar dentro desta argolinha. Então, aqui vamos fazer oito pontos altos. Só que eu já tenho um ali, né, que eu fiz, que eu subi ele pra encontrar na outra carreira. Então, eu já tenho um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. E oito. E faço duas correntinhas. E vou fazer mais oito pontos altos dentro da mesma argolinha. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, e oito. Então, ficou assim. Então, ficou assim. E vou fazer um ponto alto no próximo ponto alto, que já é do próximo quadradinho. E duas correntinhas. E vou repetir aqui o restante da carreira. Então, faço um ponto alto no ponto alto. Duas correntinhas, um ponto alto no ponto alto. Vou fazendo assim até chegar lá no finalzinho. Então, aqui, se você quiser um bico mais largo, é só você aumentar aqui esses espacinhos de quadradinhos, tá? Então, eu cheguei aqui, faço um ponto alto em cada ponto alto. O quarto eu pego na terceira correntinha. Subo o meu trabalho com três correntinhas, viro pra fazer a próxima carreira. E faço um ponto alto em cada ponto alto. E repito a carreira anterior, né? Duas correntinhas, um ponto alto no ponto alto. Duas correntinhas, um ponto alto no ponto alto. Até chegar lá no finalzinho. Então, aqui sempre vamos ficar com seis... Com seis espacinhos. Se você estiver fazendo desse tamanho, né? E um ponto alto, olha. Vou fazer o último espacinho aqui. Tá? Então, agora, nós vamos fazer aqui um ponto alto em cada ponto alto. Então, um... Olha, eu não conto este primeiro aqui, porque este primeiro faz parte deste espacinho. Então, um... Dois... Três... Quatro... Cinco... Seis... Sete... Oito... E vamos fazer mais dois dentro deste espacinho. Então, ficamos aqui com dez pontos altos. E duas correntinhas e mais dois pontos altos dentro do espacinho, tá? Pra ele formar um biquinho aqui. Então, dois... Aí, vou fazer o mesmo que eu fiz deste lado aqui. Vou fazer um ponto alto em cada ponto alto. Então, eu já tenho dois... Três... Quatro... Cinco... Seis... Sete... Oito... Nove... E dez. Então, feito os dez pontos, eu vou ali neste pezinho do ponto alto e prendo com um ponto baixíssimo. Baixíssimo. E subo duas correntinhas, venho neste pezinho aqui, olha, do ponto alto... E prendo com um ponto baixíssimo. Vou virar meu trabalho, porque eu vou voltar trabalhando sobre este leque aqui. Então, duas correntinhas, pulo o primeiro ponto alto... Agora, dá pra ver aqui, ó. Esse pontinho, vou no próximo e faço um ponto alto. Duas correntinhas, pulo um ponto alto, vou no próximo e faço um ponto alto. Duas correntinhas, pulo um ponto alto, vou no próximo e faço um ponto alto. Duas correntinhas, pulo esse ponto alto, vou no próximo e faço um ponto alto. Duas correntinhas, pulo esse ponto alto, vou no próximo e faço um ponto alto. Tá? Duas correntinhas, vou dentro do espacinho e faço um ponto alto. Duas correntinhas, dentro ainda do espacinho, eu faço mais um ponto alto. Duas correntinhas, dentro do espacinho, um ponto alto. Então, aqui dentro do espacinho, vocês vão fazer três pontos altos com duas correntinhas nos intervalinhos. Tá bom? E continuando aqui, duas correntinhas, um ponto alto neste primeiro ponto alto... Duas correntinhas, pulo um ponto alto, vou no próximo e faço um ponto alto. Duas correntinhas, pulo um ponto alto. Duas correntinhas, pulo um ponto alto, vou no próximo e faço um ponto alto. Duas correntinhas, pulo um ponto alto e faço um ponto alto. Duas correntinhas, pulo um ponto alto, vou no último e faço um ponto alto. Então, ficou assim. E duas correntinhas e um ponto alto no próximo ponto alto. Duas correntinhas, um ponto alto no ponto alto. Duas correntinhas, um ponto alto no ponto alto. Duas correntinhas, um ponto alto. E aqui eu vou repetindo até chegar no final da minha carreira. Cheguei aqui nos pontos altos, eu faço um ponto alto sobre cada ponto alto. Quatro pontos altos aqui. Então, agora nós vamos fazer uma carreira de pontos altos fechados aqui, tá? Como nós fizemos aqui no início. Então, vamos subir três correntinhas. Repito aqui um ponto alto em cada ponto alto. Dentro do espacinho, eu vou fazer dois pontos altos. No ponto alto, eu faço um ponto alto. No espacinho, eu faço dois pontos altos. E um ponto alto no próximo ponto alto, tá bom? Então, vamos terminar esta carreira, né? Vamos fazer até chegar aqui, olha. Quando chegar aqui, eu volto pra fazermos a próxima etapa. Então, pessoal, terminei aqui meus pontos altos. Então, só pra vocês conferirem aí, aqui vai ter que ficar com 22 pontos altos no total, tá? Então, nós terminamos aqui com um motivo. Depois, no final, aqui nós vamos passar os picôzinhos aqui na última carreira, tá? Que notem que ali tem os picôzinhos, né? Então, aqui nós vamos iniciar novamente. Eu vou fazer mais um motivo com vocês pra não ficar dúvida, tá bom? Depois, é só voltar o vídeo aqui nesta parte e fazer do tamanho que você desejar. Então, vamos lá. Então, aqui nós vamos fazer novamente aquelas quatro carreiras de ponto vazadinhos, tá? Então, subo cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Viro o meu trabalho e pulo dois pontos altos, vou no terceiro e faço um ponto alto. Duas correntinhas, pulo dois pontos altos, vou no terceiro e faço um ponto alto. Notem que o ponto alto vai ficar na mesma direção deste aqui, olha, tá? Se não ficar, porque tem alguma coisa errada. Então, um, dois, no terceiro eu faço um ponto alto. Que daí, quando eu chegar lá no final, vai ter que dar certinho aqui os seis espacinhos. Duas correntinhas, pulo dois pontos altos, faço um ponto alto. Duas correntinhas, pulo dois, faço um ponto alto. Cheguei aqui no final, eu repito os quatro pontos altos. Um ponto alto em cada ponto alto e o último na terceira correntinha. Não esqueçam de fazer ele ali no cantinho. Tá? Então, fica assim, ó. Então, aqui nós vamos fazer mais três carreiras iguais a esta, tá? Vou terminar a minha aqui e já volto com vocês. Então, pessoal, fiz aqui, olha, quatro carreiras, né? De vazadinhos. Aí, nós vamos fazer este motivo aqui novamente. Então, seis correntinhas aqui. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Venho aqui nessa lateral, no pezinho do ponto alto e prendo com ponto baixíssimo. Subo duas correntinhas, vou no próximo pezinho do ponto alto e prendo com ponto baixíssimo. Viro o meu trabalho pra trabalhar dentro da argolinha. Então, oito pontos altos. Já tenho um, que eu subi as duas correntinhas, né? Um, dois, três, quatro, cinco, opa, cinco, seis, sete e oito. E faço duas correntinhas e mais oito pontos altos dentro da argolinha. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Um, dois, três, sete e oito. E um ponto alto no próximo ponto alto, tá? E vou repetir os espacinhos. Faço duas correntinhas, um ponto alto no ponto alto. Duas correntinhas, um ponto alto no ponto alto. Duas correntinhas, um ponto alto no ponto alto. Duas correntinhas, um ponto alto. Vou fazendo assim até chegar no final da minha carreirinha ali. Cheguei aqui nos quatro pontos altos, eu vou fazer um ponto alto em cada ponto alto. Um, dois, três, e o quarto, eu pego na terceira correntinha. Subo três correntinhas, viro, repito os quatro pontos altos. E vou repetir os bloquinhos até chegar lá no meu motivo. São seis espacinhos aqui. Duas correntinhas, um ponto alto no ponto alto. Duas correntinhas, um ponto alto no ponto alto no ponto alto. Duas correntinhas, um ponto alto no ponto alto no ponto alto. Vou fazer o último, duas correntinhas e um ponto alto. Então, aqui, vamos fazer um ponto alto em cada ponto alto seguinte. Então, vamos ficar aqui com oito. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. E vamos fazer mais dois dentro do espacinho, pra ficar com dez. E duas correntinhas. E faço mais dois pontos altos dentro do espacinho. Dois, e um ponto alto em cada ponto alto seguinte. Então, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Olha, o décimo, olha, notem que tem essas correntinhas aqui que a gente subiu pra pregar neste ponto alto aqui, né? Então, não pode esquecer de fazer nele. Então, aqui, dez pontos altos, tá? E vou prender neste pezinho aqui, olha. Do ponto alto da carreira anterior. Prendo com um ponto baixíssimo. Então, ficou assim. Então, vamos voltar fazendo os espacinhos agora. Então, subo duas correntinhas e prendo aqui neste primeiro ponto alto, bem no pezinho dele. Prendo com um ponto baixíssimo. Já faço duas correntinhas, viro o meu trabalho. e faço um ponto alto, olha. Pulo este primeiro, vou no segundo e faço um ponto alto. Duas correntinhas, pulo um ponto alto, vou no próximo e faço um ponto alto. Duas correntinhas, pulo um ponto alto, faço um ponto alto. Duas correntinhas, pulo um ponto alto, faço um ponto alto. Duas correntinhas, pulo um ponto alto e faço um ponto alto. Duas correntinhas, vou dentro do espacinho e faço um ponto alto. Duas correntinhas, mais um ponto alto dentro do espacinho. Duas correntinhas e mais um ponto alto. Então, não se esqueçam, são três pontos altos dentro do espacinho. E duas correntinhas e vamos iniciar deste lado novamente. Então, venho aqui no primeiro ponto alto e faço um ponto alto. Duas correntinhas, pulo um ponto alto, vou no próximo e faço um ponto alto. Duas correntinhas, pulo um ponto alto, vou no próximo e faço um ponto alto. Duas correntinhas, pulo um ponto alto, vou no próximo e faço um ponto alto. Duas correntinhas, pulo um ponto alto e faço um ponto alto. Duas correntinhas, pulo um ponto alto, olha, cheguei no último aqui, faço um ponto alto. E duas correntinhas e um ponto alto no próximo ponto alto. Então, vamos fazer espacinhos até chegar lá na lateral do barrado. Tá? Duas correntinhas e um ponto alto. Duas correntinhas e um ponto alto. Duas correntinhas e repito os quatro pontos altos aqui do finalzinho. Um ponto alto em cada ponto alto. O quarto é na terceira correntinha. Tá? Então, terminamos aqui mais um motivo, agora vamos iniciar outro. Então, vamos repetir a partir daqui, olha, desses pontos altos. Então, é só subir três correntinhas. Fazer um ponto alto em cada ponto alto. E fechar todos os espacinhos aqui até chegar neste último aqui. Então, dentro eu faço dois pontos altos e um ponto alto no ponto alto, tá bom? Então, agora ficou fácil, né? Já fizemos dois. Então, daí você volta nesta carreira aqui e começa tudo novamente. As quatro carreiras de quadradinhos. Quando chegar aqui na quarta, terminou a quarta, começa a fazer este motivo aqui. Tá bom? Então, vou terminar o meu aqui. Aí, depois eu volto pra fazermos o acabamento dele aqui nas voltinhas. Tá bom? Pessoal, então, terminei o meu barrado aqui. Tá? No meu tecido deu nove motivos, tá? Meu tecido tem quarenta e sete centímetros de largura. Então, vamos fazer aqui o acabamento dele, né? Que são... É tipo uns picôzinho aqui, mas vamos fazer diferente. Então, nós paramos aqui, né? Fazemos aqui os 22 pontos altos. Vou fazer pontinhos baixos aqui agora. Então, eu venho aqui e faço... Um pontinho baixo. Vou no primeiro espacinho, faço um ponto baixo. Três correntinhas e mais um ponto baixo dentro do mesmo espacinho. Tá? Fica aqui como se fosse um picôzinho, mas é só uma argolinha. Então, vou no próximo espacinho e faço um ponto baixo. Três correntinhas, mais um ponto baixo no mesmo espacinho. Um ponto baixo no próximo espacinho. Três correntinhas e um ponto baixo no mesmo espacinho. Um ponto baixo no próximo espacinho. Três correntinhas, mais um ponto baixo no mesmo espacinho. E vou preenchendo todos os espacinhos com um ponto baixo. Um ponto baixo, três correntinhas e um ponto baixo. Um ponto baixo, três correntinhas e um ponto baixo, tá? Aqui nesses do meio, vou fazer a mesma coisa, tá? Sempre um ponto baixo, três correntinhas e um ponto baixo. Então, eu vou fazer os meus aqui, até chegar aqui no meio, eu volto pra mostrar pra vocês. Então, eu cheguei aqui no meio, quero mostrar pra vocês como que faz pra passar de um motivo para o outro. Então, eu fiz aqui no último espacinho. Neste ponto alto, eu vou fazer um ponto baixo e não vou fazer correntinhas, tá? Fiz um ponto baixo nele, vou no próximo espacinho e faço um ponto baixo, três correntinhas e um ponto baixo no mesmo lugar, tá? Então, agora, é só continuar como nós fizemos neste primeiro aqui. Então, um ponto baixo. Três correntinhas e mais um ponto baixo. Um ponto baixo, três correntinhas e mais um ponto baixo, tá bom? Então, vamos fazer assim até chegar lá no final da nossa carreira. Aí, eu volto pra encerrarmos juntas. Pessoal, então, eu cheguei aqui no meu último motivo, tá? Então, ficou aqui essa carreira de pontos altos, né? Então, eu venho aqui e faço dois pontinhos baixos aqui dentro deste ponto alto, tá? E terminamos o nosso barrado. Cortamos o fio. Passo aqui. Viro aqui do lado avesso, olha, esta carreira aqui está do lado avesso. Eu pego uma agulha mais fininha. Eu tenho aqui o número um. E vou puxar esses dois fiozinhos aqui pra trás. Pra ficar escondido, pra fazer o acabamento. Vou passar eles por dentro aqui do fiozinho do ponto alto. Então, é só introduzir a agulha aqui por dentro do ponto alto e puxar os dois fiozinhos, tá? Vou puxar mais uma vez. Corto o que sobrou. Então, terminamos aqui o nosso barrado. Aí, a gente prega no tecido. Vou mostrar pra vocês. Coloca com alfinetinho no tecido, como eu fiz aqui, olha. Falta costurar ainda. Eu vou costurar ele à mão. Mas, como eu falei no início do vídeo, eu tenho um vídeo explicando como que faz pra colocar ele no tecido. Pra costurar ele no tecido, né? Tem gente que gosta de costurar a máquina também. Não tem problema. Pode costurar. Eu gosto mais de costurar ele à mão. Então, fica mais... Fica melhor o trabalho. Então, o vídeo de hoje foi esse. Se você está chegando agora no canal e ainda não é inscrito, pode se inscrever pra receber as novidades. Se gostou, pode deixar um joinha, que é muito importante pro canal. E até o próximo vídeo. Beijos. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau.